Hoje temos aí 14 duplas com o final feito de 4 gols, dos 14 tem gol e animais com seus respectos e os competidores concorrendo aí a pontuação do campeonato nacional portal na temporada dos Viva e de Luz, estava de 14, Cearapaca e Maçanoguera, Zé Vila chegando Zé Vila que é bom, ele representa a barbalha, a Ceará, a nossa senhora de Fátima na vida, ele volta de Mato Vila e perto de Zorina, o Paulo Fasé chegando, volta aqui o De Mário E aí meu cumpade Ó o Vivo mexendo no celular E aí meu cumpade, senhor Tchau Tá no Zap Zap né A bênção A galera que cuida da roupa E a Fera da Fera tá ali E a Fênix do gato tá aqui viu Tamo junto, tamo junto E aqui é bom, bem vitiladozinho, na sombra. O Jãozinho tá botando pegado. Não! E o Dondon vem aí, viu?